Advogado Rodrigo Maia que falou com você, né? Exatamente, a gente começou com o doutor Rodrigo Maia, ele que é o advogado de defesa do doutor Bosco, que traz detalhes sobre todo esse trâmite, como é que vai ser todo esse trâmite judicial para a soltura do ex-do prefeito do Iraúna, afastado, Bosco Fernandes. Boa tarde, doutor Rodrigo Maia. Boa tarde, meu caro José Dias Neto. Na última sexta-feira, o eminente ministro Celso de Mello decidiu pela liberdade do senhor João Bosco, mais conhecido como doutor Bosco, e determinou que a libertação dele estaria condicionada ao pagamento de uma fiança, em que após o pagamento dessa fiança, seria expedido o competente alvará de soltura do senhor João Bosco, então prefeito do município de Iraúna. Então, nós estamos aguardando o pagamento dessa fiança, para que seja feita a pedição ao Egrésio Supremo Tribunal Federal, e a partir de então seja liberado o alvará de soltura. Posso dizer que isso pode acontecer a qualquer momento, e que no momento que a defesa tenha se pronunciar, é sobre isso. Infelizmente, não tenho como dar maiores detalhes sobre a motivação da decisão do eminente ministro, até porque a defesa ainda está aguardando a publicação dessa decisão, mas que de maneira bem simplória, assim para o bom entendimento do público ouvinte, que o ministro decidiu e condicionou a liberação de doutor Bosco ao pagamento de uma fiança, e o que a defesa tem a dizer é que a qualquer momento isso pode acontecer, e a partir daí ser expedido o competente alvará de soltura.